E aí é mano que caras são nojento vamos sofrer sniper vamos vamos sofrer sniper fudeu a primeira gold que o Luke vai pegar é de sniper e dá ali de marker Magnuol ai tem que cortar ai Magnuol ah cara tem 22 ali Oxi mas não era pra eu faço dois cara deitado cara eu só vi ele depois que ele começou a atirar em você mano não tem como o Luke's sniper cara é muito lerdo véi ah se quiser eu jogar roxando não tem nem não mas ai não ta camperando não é camperando não mas vai devagar mano vai ai o cara tenta vim a cara eu tinha dois lados eu olhei pro clube e o cara não tava velho puta caraca não é o Sablin jogava porra ele acha que o que ele fez tá tem um cara lá em cima tinha um cara lá em cima tinha um cara lá em cima os caras gostam de pegar bandeira isso pegaram a de novo olha isso cara o tiro não pega pra melhorar um pouquinho a situação desse sniper ah mano eu to pegando um tiro daora véi que velho pra piorar a situação a coroa a coronha da a da sniper não melhoram mais o o o o o o a velocidade do mirar tipo não tem mais é só uma tetby que melhora velho olha que você me acerta velho eu não consigo jogar a de sniper nesse jogo parada um negócio preto ali Nossa, velho, eu abri no corredor e tinha 5, velho. Gente, eu fiz de novo. Beleza, Liz. O que ele fez? Soltou o carepack de alguma coisa. Ele devia fazer mais barulho, né, quando for trocar de tempo. Ele nada, cala, cala. Eu fiz isso, velho. Na hora que eu perder o botão do UAV, ele trocou os... Realmente, a Sniper tá muito bosta, velho. Tem 20 barra... daqui a pouco eu termino 20 barra 20. O half time serve pra isso, pra frear quem tá bem. Tem vídeo, o cara lá atrás. Morreu, você matou, não. Ô, nossa, eu acertei, acertei. A cara, ele não morre, mano. Que isso? Mano, 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 eu juro, eu juro, eu odeio a triarch. Mano. Cara, eu odeio a triarch, real. Eu odeio a triarch. No... Pô, a gente pede um jogo sem especialista, ela vai lá e mete a arma de especialista no... Exatamente, peraí. Mas é eu que tava pegando fogo. Jogo sem especialista. Aí tem uma granadeira, tem um arco, tem a boa toda na... Ah! O cara virou e deu, velho. Para de camperar, hein? Tem, tem na... Não me matou ainda. Melhor jogada. X da Lagnol. É o Deltan da Lagnol, gente. Esse é roubado. Matou eu e alguém. E o Curso. Uau, que beleza, hein? Toda vez que eu encontrei ele, ele tava jogando igual um imundo. Não, eu upei aqui a minha... A minha tá da level 5, a minha pele, então. Véio, mas é ridículo, cara. Só tem... Só os attachments da alça que melhoram no tempo de mira, velho. E no máximo é só 12%, velho. Não tem como usar isso, cara. O mais rápido possível dela é 484 milissegundos pra mirar, velho. Tem... Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do Call of Duty Cold War. E eu gostaria de falar que eu tô decepcionando pra caralho com as snipers. Ahn... A Treyarch parece que faz de tudo pra acabar com quem joga de sniper. Pra fazer todo mundo jogar com uma arma normal. É... É um inferno isso, cara. As snipers tão horríveis no Cold War. Ahn... Eu juro, eu acho que eu prefiro jogar de a X-50 todo upada do que jogar com uma Pellington todo upada. Porque a X-50 pelo menos ela dá dano e é mais rápido que a Pellington, velho. Eu não sei o que se passa na cabeça da Treyarch. De verdade. Eu fico bem decepcionado do jeito que as snipers tão. Mas... Esse é mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui é mais pra vocês verem uma gameplay de sniper. E a merda que está. Mas é isso. Um abraço a todos aí. E... Talvez saia mais vídeo hoje. Quem sabe. Valeu. É nóis. Obrigado.